Olá, eu sou Cristiane Corrêa, editora executiva da revista Exame. Hoje na série Grandes Líderes nós vamos conversar com Luiz Eduardo Falco, que é o presidente da Oi, a maior empresa de telecomunicações do país. O Falco vai conversar com a gente sobre as dificuldades de administrar uma empresa do tamanho da Oi, uma companhia que fatura mais de 40 bilhões de reais. Ele vai falar também sobre o processo de fusão com a Brasil Telecom e vai contar um pouco sobre a sua própria experiência profissional. Antes de ir para a Oi, ele trabalhou por mais de 10 anos na companhia Aérea TAM, fundada pelo Rolinha Adolfo Amaro. Falco, obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do ciclo Grandes Líderes. Uma pergunta que a gente recebeu aqui dos internautas é a seguinte, a Oi chegou em São Paulo dando dor de cabeça para os concorrentes, embora tenha enfrentado até algumas dificuldades, como problemas de rede e tal. Daqui para frente, como é que vocês pretendem ganhar espaço de forma significativa nesse mercado que é o mais importante do Brasil? Bom, primeiro a gente chegou aqui em outubro de 2008 e nós sempre ganhamos share, market share. Hoje aqui na região de São Paulo nós já estamos com aproximadamente 12% e nunca paramos de crescer. O que aconteceu foi que quando você constrói uma rede, você constrói com uma certa cobertura e ao longo do tempo você vai aumentando essa cobertura. Para os senhores terem uma ideia, a gente chegou aqui com 2 mil torres, hoje já temos 2.400 torres, você vai terminar o ano com 2.600, o ano que vem vai ter umas 2.800, 2.900, então você vai cobrindo os buraquinhos. Como o sucesso foi muito grande, obviamente 2 mil torres daria, mas dado o sucesso algumas pessoas podem ter sentido buraco de rede aqui e ali que foi sendo consertado ao longo do tempo, como é normal numa operação de uma empresa que está chegando em algum lugar. Sempre foi assim, porque as pessoas esqueceram que antigamente foi assim. Então, um quarto entrante sempre tem esse ônus para levar, ou seja, você tem que chegar na mesma qualidade que está todo mundo lá estabelecido e você tenta fazer isso, só que eventualmente você tem alguns problemas de cobertura indoor, dentro do elevador não pega, na garagem não pega, e são acertos que você vai fazendo na rede. Eu diria que a rede da Oi hoje está muito boa, nos lugares onde nós estamos está na mesma qualidade dos nossos concorrentes e nós continuamos ganhando mercado, ganhando mercado, ganhando mercado. O Douglas está perguntando sobre os planos de internacionalização da Oi. Como é que está essa história? Então, a Oi é uma empresa brasileira, empresa de telecom brasileira, e é uma empresa que pretende se internacionalizar. Obviamente nós temos que consolidar nacionalmente, que é o que nós estamos fazendo nesse ano de 2009. Estamos juntando, acabamos o movimento de juntar o que era antiga Brasil Telecom com a antiga Oi, criando o que a gente está chamando de Nova Oi, essa empresa com o footprint nacional, com todos os produtos, todos os serviços. Estamos lançando um novo serviço como televisão por assinatura também agora. Então, nós somos a única empresa integrada, completa, no Brasil inteiro. Então, nós precisamos consolidar esse modelo para depois continuar a andar. Nós estamos de olho em oportunidades internacionais, obviamente, a gente está mirando nelas um pouquinho mais para frente, tendo em vista que temos essa tarefa de consolidação nesse ano. Até falando um pouco aí do processo de fusão, o Diego mandou uma pergunta que é a seguinte. No processo de fusão da Oi da Brasil Telecom, houve centenas de demissões. É difícil tomar esse tipo de decisão? Quer dizer, como o executivo dá para pensar no impacto que vai ter na vida de cada pessoa que vai ser demitida ou você tem que pensar no todo? Como é que funciona? Olha, isso é um drama. Quer dizer, uma das coisas que você tem que ser ao ser um executivo de uma empresa de serviço e ser um motivador de gente, gostar de gente, animar as pessoas para trabalhar, dar uma bandeira, dar uma causa. Quer dizer, essa é uma tarefa que a gente faz constantemente. Obviamente que na hora que você é obrigado a tomar a decisão de diminuir uma força de trabalho, isso vai contra tudo o que você fez anteriormente. E como você trabalha muito próximo das pessoas, cada pessoa tem seu drama, né? Cada pessoa tem seu drama, cada pessoa está em uma fase da vida, etc. Mas nesse caso específico era uma junção de duas companhias e não houve uma diminuição exatamente. Houve eliminação dos cargos sobrepostos. E aí o que a gente tentou fazer, claro que não dava para ter dois diretores financeiros, dois diretores de recursos humanos. E aí o que a gente tentou fazer foi um trabalho forte de entender entrevista de todas as pessoas para saber qual era a fase da vida, se estava perto da aposentadoria, se a pessoa não queria se aposentar, a outra pessoa que achava que estava terminando aquele ciclo, talvez quisesse ir para um outro desafio. A gente tentou acomodar o máximo possível, mas sem dúvida é uma decisão muito difícil. Uma decisão que, numa pessoa que gosta de crescer, gosta de formar equipe, gosta de motivar as pessoas, demissão é uma coisa quase que no caminho contrário. Mas dá para fazer ela de uma maneira suave ou mais suave possível, sabendo que às vezes você causa alguns problemas particulares. e é importante você saber que um líder tem que fazer ela, não é opcional.